Olá, boa noite. No ar as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. E hoje, 15 de outubro, é Dia Internacional da Mulher Rural. Para incentivar o trabalho desses 14 milhões de brasileiras, o Governo Federal mantém uma série de políticas públicas. Um exemplo delas é o Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido como PAA. Ele garante a compra da produção das agricultoras e agricultores familiares para distribuir a quem precisa. O repórter João Pedro Neto foi à área rural aqui do Distrito Federal para conhecer a Yolanda, uma dessas mulheres que planta, colhe e beneficia os produtos do campo. Essa daqui é uma agroindústria de panificação criada por mulheres do campo. Aqui são 10 agricultoras familiares que produzem vários tipos de biscoitos, bolos e pães, tudo feito com alimentos que elas mesmas plantam em propriedades rurais, aqui da região da Fercal, no Distrito Federal, a cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília. Elas aqui se organizaram, então, numa associação. E esse é o final desse processo de produção, antes da comercialização dos produtos. Bom, eu estou aqui com a dona Yolanda, que é agricultura familiar e faz parte dessa associação. Vai explicar um pouco para a gente como é que funciona tudo isso. Dona Yolanda, primeiro eu queria que a senhora falasse para a gente, assim, vocês são responsáveis por todas as etapas desse processo de produção, é isso? Nós somos todas, todas nós aqui somos um grupo que somos responsáveis por tudo. Desde a colheita lá no campo, da vinda para cá do produto, e a fabricação aqui, que nós fabricamos aqui na água indústria. É tudo bem natural, né? O que vocês produzem aqui mesmo? Nós produzimos bolinhos de pão de batata, pão com batata doce, pão de mandioca, vários tipos de biscoitos, bolos de vários sabores, do próprio produtor, que é a banana, que nós colhemos aqui mesmo, a cenoura, que a gente colhe, faz bolo de cenoura, de banana. E usamos tudo produtos naturais, produtos que a gente vem do campo e que não usamos também conservantes, que é muito, que é muito saudável para a saúde. E para vender tudo isso, como é que vocês falam? A gente vende para o governo, né? Para o PA, vendemos para a IMATER, nós estamos, por enquanto, nós estamos vendendo para eles, né? Mas o produto aqui, a intenção da gente é as escolas. Nós estamos tentando ver se a gente consegue colocar, que é para o governo também, mas para as crianças das escolas. E como é que vocês se organizaram, assim, nesse processo, numa associação? Como é que foi? Surgiu a associação, nós fazemos uma associação para a gente aproveitar os nossos produtos para poder vender, fazer e vender. Aí veio logo esse projeto da Votorantim, né? Que é um projeto social e nós concorremos e ganhamos. Aí foi feita a padaria aqui, né? Que é uma água indústria que nós estamos trabalhando, estamos trabalhando mais para o governo. Bom, 15 de outubro é o Dia Internacional da Mulher Rural. A senhora, como mulher do campo, o que representa para a senhora ser uma mulher do campo e trabalhar junto com outras mulheres numa associação assim? Ah, representa uma coisa muito agradável, porque a gente sabe que do campo a gente tira o nosso pão, o nosso alimento e é para todas as criaturas se alimentarem. Então, para mim, a gente, a associação aqui, nós somos um grupo muito harmonioso, graças a Deus, que trabalhamos junto e que nos traz muita alegria. Tá certo. Muito obrigado, Dona Yolanda. Parabéns aí por todo esse trabalho. Pois é, o dia 15 de outubro é comemorado, então, o Dia Internacional da Mulher Rural, para justamente reforçar a luta desse público. Essa questão é tão sensível e atual que a Organização das Nações Unidas definiu o ano de 2018 como o ano da mulher rural. Só que no Brasil, são cerca de 14 milhões de mulheres no campo e a Organização Internacional do Trabalho estima que cerca de 40% da mão de obra agrícola em países em desenvolvimento seja formada justamente por mulheres. Do Distrito Federal, João Pedro Neto, para a TVNBR. Começou hoje a 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mais de mil cidades participam do evento em todo o país. Eles se mexem, brilham e até ensinam coisas novas. Feitos de material reciclável, estes robôs são mais do que engenhocas. A intenção aqui sempre é atrair a atenção das pessoas. Num mundo com tanta tecnologia que todo mundo só fica olhando para a sua telinha, do computador ou do seu celular, você tirar essa visão deles, atrair a atenção e conseguir vender algo com mais conteúdo. No caso, nossa educação. E por que não interagir com a máquina? Saber como funciona e até mesmo comandá-las. É o robô, que ele é muito legal e dá para controlar. Daí fica bem legal de brincar com ele. O robô é uma das muitas atrações apresentadas em Brasília em um dos eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Por aqui, também é possível conhecer este caça, usado pela Força Aérea Brasileira, um simulador do navio da Marinha e ainda fazer expedição virtual à Marte. Ao todo, mais de 80 instituições participam da exposição na capital. Esta é a 15ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Neste ano, mais de mil cidades de todo o país vão realizar eventos para multiplicar conhecimento. O tema que guia as atividades é Ciência para a Redução das Desigualdades. Acesso à Ciência e Tecnologia é uma forma de empoderamento das pessoas, dos jovens, dos alunos e da população em geral, além de ser um processo de inclusão social. O pai do Alephi, o menino do começo da reportagem, sabe como é importante estimular o conhecimento e a curiosidade dos meninos. Eles estão doidos para fazer robótica na escola e todo dia ficam perguntando, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo? A gente incentiva eles a ter um conhecimento diferente. Ao todo, aqui em Brasília serão sete dias de evento com entrada gratuita e aberta para todo o público. Para saber sobre a programação e quais as outras cidades que participam do evento, basta acessar o site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no snct.mctic.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar as suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número. É o 99867-8787. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e 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 a TV do governo federal. Obrigado.